Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria. Nove projetos estão na pauta da primeira sessão ordinária de 2020. Presidente da Câmara comenta perspectivas para as atividades legislativas deste ano. Hoje é segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020. E o Rádio Câmara Online está no ar. Com direito ao novo cenário, está aberta a temporada 2020 do Rádio Câmara. Boa tarde, Suzy. Olá, João. Boa tarde para você e boa tarde para todos que nos acompanham. Após o recesso parlamentar do final de ano, os vereadores de Arasatuba voltam a se reunir hoje, a partir das 7 horas da noite, para analisar nove itens na primeira sessão ordinária deste ano. A pauta traz quatro projetos de lei, três projetos de resolução, um projeto de decreto legislativo e um recurso. A criação no município do programa Adote uma Escola e a concessão da medalha centenária ao senhor Francisco Ferreira Batista são temas de projetos do vereador doutor Almir. E proposto pelo vereador Denilson Pichitelli, o plenário deverá apreciar também hoje o projeto de lei que garante a reserva de 5% das mesas e cadeiras para o uso preferencial de gestantes e mães com filhos de colo em bares, praças de alimentação de shopping centers e restaurantes. Já a vereadora Beatriz apresenta projeto de lei que obriga bares, casas noturnas, restaurantes e organizadores de festas a adotarem medidas de auxílio às mulheres que se sintam em situação de vulnerabilidade ou de risco. De autoria do vereador doutor Alceu, será analisado o projeto de lei que altera dispositivos da Lei Municipal nº 8.074, de 17 de maio de 2018 que dispõe sobre o sistema de transporte privado individual por meio de aplicativos. Pela proposta, a exploração dessa atividade será permitida a motoristas inscritos no cadastro de prestadores de serviços do município devendo os veículos serem emplacados aqui na cidade. E o plenário vai analisar ainda hoje o projeto de resolução que cria uma comissão especial de três vereadores para conhecer o trabalho da Organização Social de Saúde Mahatma Gandhi, de Catanduva que faz a cogestão das unidades básicas de saúde aqui no município de Arassatuba. A proposta dessa comissão é de autoria do vereador Gilberto Batata Mantovani. A vereadora Tiesa assina um projeto de resolução que autoriza a mesa diretora da Câmara a realizar seminários sobre a organização de cooperativas e o empreendimento, ou melhor, e o empreendedorismo ambiental, bem como a implantação da Agenda 2030 da ONU aqui no município de Arassatuba. E na fase do pequeno expediente poderão ocupar a tribuna os vereadores doutor Flávio Salatino, Gilberto Batata Mantovani, doutor Jaime e Lucas Zanatta. Cada um deles terá à disposição até dez minutos para falar sobre temas livres. Aberta ao público, a sessão ordinária será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema Net Digital, também pela TV Noroeste, no canal 19.1, em sinal aberto, e também pelo canal do YouTube e o Facebook. Os links são disponíveis no site www.câmaraaracatuba.com.br Rádio Câmara Online E você acompanha pela internet as principais informações do Poder Legislativo de Arassatuba, aqui pelo Rádio Câmara. Acesse o canal da Câmara no YouTube, ative as notificações para ficar sempre bem informado sobre as atividades legislativas da sua cidade. E a presidente da Câmara, a vereadora Tiesa, abre o ciclo de entrevista dos parlamentares do programa Rádio Câmara deste ano. Em destaque, as perspectivas para os trabalhos legislativos do último ano da 17ª Legislatura. Acompanhe agora a entrevista que foi concedida ao repórter João de Paula. Agora, no Rádio Câmara, entrevista. E o Rádio Câmara Online recebe a presença da presidente da Câmara, vereadora Tiesa, que está aqui em nosso estúdio. Vereadora, seja novamente muito bem-vinda. Bem-vinda a todos num novo ano aí, novo ano legislativo, né? A gente já inicia pedindo aí o apoio das forças divinas para que a gente toque muito bem esse ano, todo mundo participando com responsabilidade. O ano eleitoral é um ano muito delicado, é um ano que há muitas restrições na conduta dos parlamentares, então a gente fica preocupada. Mas eu tenho uma expectativa boa, porque nós temos vereadores que conhecem de legislação, e eu espero que todos sigam rigorosamente as regras eleitorais. Vereadora, por ser um ano essencialmente político, um ano de eleições municipais, a senhora acha cabível, a senhora acha que é recomendável por parte da mesa diretora que haja uma reunião, um entendimento, formal ou não, mas justamente para poder conscientizar os demais parlamentares sobre a questão da legislação pertinente ao tema das eleições municipais? Nós estamos preparando isso, João, como mesa diretora, e se for o caso até de trazer especialistas aí para conversar conosco, os vereadores, os candidatos, porque, como a gente disse, é um ano muito delicado. São práticas que a gente vem trazendo desde o início do mandato e que, de repente, não se encaixam nas atividades deste ano, porque ele é um ano diferenciado, é um ano de eleições municipais. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, a possibilidade da gente errar é muito menor. Então, eu me vejo assim como presidente e responsável pela manutenção, pelo cumprimento do regimento, e dar essa oportunidade das pessoas conhecerem e discutirem as regras de conduta dos vereadores nesse período. Vereador, e por ser um ano também eleitoral, e não diferentemente dos anos anteriores, mas por ser essencialmente eleitoral, é muito grande a incidência de materiais nas redes sociais para que se faça uma batalha, para que se faça, às vezes, uma prévia do que serão os bastidores das eleições municipais de 2020. A senhora tem pensado uma forma, por exemplo, de blindar, ou melhor, de assegurar a integridade da Câmara com relação a possíveis ataques virtuais que aconteçam nas redes sociais? Desde o ano passado, que nós já começamos, demos início a um projeto que vai utilizar o site da Câmara para esclarecer aquilo que é verdadeiro e aquilo que é inventação de moda desse povo irresponsável que não tem o que fazer e que fica o dia inteiro usando as redes sociais só para mentir e denegrir a imagem de políticos e outras autoridades. Então, preocupados com isso, que a gente tem sido alvo desses ataques, a maioria deles sem qualquer fundamento, coisa desrespeitosa, ofensiva. Então, para a gente se precaver dessas inconsistências e responsabilidades, a Câmara está estudando, programando, já está em andamento, um espaço no seu site para esclarecer o que é verdade e o que não é verdade. Uma checagem, de fato, das informações. Isso. Se você tem dúvida, não vai passando para frente aquilo que te mandaram. Ok. Dá uma conferida se isso é verdadeiro ou não. Para a gente também ter responsabilidade na informação. Muitas vezes a gente passa para frente. Um dia desse, eu gosto muito de dar exemplo. A gente, uma criança de 12 anos vendendo doce à noite num restaurante. O pai fica lá fora. É uma coisa que é ilegal, é prejudicial. Eu, como assistente social, não devo permitir que isso aconteça, porque é uma exploração da infância. E a gente comentou na mesa e uma pessoa virou para mim e falou, é engraçado, né? Vender doce não pode, mas vender droga pode. Aí eu falei, não. Onde você viu escrito que vender droga pode? Que criança pode vender droga? Isso não está escrito que pode. Aí ela se tocou e falou, você sabe, Tiesa, que a gente vende as coisas pelo preço que comprou sem ver o produto. Olha, você está me falando uma coisa que eu não tinha tentado. A gente ouve tanto falar isso. Trabalhar não pode vender droga pode, que a gente fica usando isso sem prestar atenção. Você me desculpe, eu falei uma bobagem. Então é isso, as pessoas passam para frente. Ainda ficou na mesa, o pior é se repassasse isso por meio de aplicativos e tudo mais. As pessoas repassam sem pensar. Eu não consigo aprender, graças a Deus, felizmente. Eu não passo nada para frente sem checar. Passar recibo, como dizem os antigos. Isso. A internet já tem disponível esses recursos para a gente checar se essas informações são verdadeiras ou não. Então, é uma responsabilidade. Confira isso. Isso é verdadeiro e tem fundamento. A Câmara vai ter esse instrumento à disposição das pessoas. Ok, então, vereadora. Fala um pouquinho sobre 2020. As expectativas para este ano com relação às atividades legislativas que se iniciam hoje, nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro. A primeira audiência do ano traz exatamente nove projetos e um deles é de sua autoria, que prevê a criação de uma realização de um seminário sobre a organização de cooperativas e o empreendedorismo ambiental, visando, inclusive, a implementação da Agenda 2030 da ONU aqui no município. Na prática, o que a senhora está propondo? Na verdade, isso tudo surge por conta do nosso programa, o Programa Câmara Solidária de Arrecadação das Cartelas. Todos os dias a gente recebe ligações de pessoas perguntando onde é que eu posso descartar isso, para quem que eu posso vender isso, como que eu posso fazer uma campanha de assistência social no meu município, utilizando esse material. Então, o que a gente vê muitas vezes que o descarte irregular acontece porque as pessoas ou não sabem ou têm muita dificuldade com o fim desse material. Então, são projetos que podem ser desenvolvidos a partir das cooperativas, arrumar emprego para muita gente, trabalhar nesta área, essa área do rejeito, do resíduo do rejeito, não, porque rejeito é rejeito, mas do resíduo aproveitável. Então, discutindo isso, inclusive, com o pessoal que é ligado ao meio ambiente, nós pretendemos, juntamente também com a questão do empreendedorismo, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, fazer um bate-papo, um bate-papo com uma retaguarda científica aí para discutir que alternativas a gente tem para que a gente possa dinamizar ainda mais esta área. Tudo bem, eu tenho esse material, até lá vem, mas eu vou descartar onde isso vai para onde? Quem é que pode fazer a sua sobrevivência com esse tipo de material? Eu lembro uma novela que teve, que era Rainha da Sucata, parece, então existe uma infinidade de possibilidades de organizar inclusive a parte de geração de renda com esse material, com a reciclagem, com a boa utilização de todo esse material que pode retornar para consumo de qualquer forma. Então é nesse sentido que a Câmara que tem que fazer leis que realmente mudem a vida das pessoas para melhor é um momento que a gente tem para estar aí trazendo subsídios para a gente poder mudar condutas e melhorar a vida de todo mundo e a vida do planeta. E que inclusive adquira um status de política pública. Política pública e emprego. Emprego com qualificação profissional. Hoje não dá mais para improvisar. Tem certos setores que podem ser muito promissores da economia mas não cabe mais improviso. O ano de 2020 está só começando e encontros como este vereadora serão cada vez mais frequentes aqui no Rádio Câmara. A gente agradece esse apoio nós estamos aí também com a Escola do Legislativo com a programação sendo finalizada para esse ano e as expectativas de que esta casa cumpra o seu papel são grandes depende de todos nós. Está aí essa foi a presença da presidente da Câmara vereadora Tiesa aqui no Rádio Câmara Online temporada 2020. Rádio Câmara Online Ponto final na edição desta segunda-feira do Rádio Câmara Online A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria com trabalhos técnicos de Márcio Paiola O Rádio Câmara é uma produção da assessoria de comunicação e imprensa da Câmara Municipal de Aracatuba Obrigada pela sua audiência e um ótimo início de semana e até amanhã Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara Online O Rádio Câmara é um ótimo início